E faz o L, faz o coração, cantam, desenrola, o Brasil tem gente E faz o L, faz o coração, cantam, vem Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer, a sua história se parece com a de tanta gente Lula é o Lula, haverá de ser, tempo bom pra se viver, pois você é diferente A de vir o sol, nosso povo vai brilhar, o Brasil todo te chama A esperança tem nome, o Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil O Brasil está no rumo novo, desde que o capitão assumiu O auxílio Brasil está salvando o povo, o Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil O velho é macho, é arretado, é competente, não se isolou, esteve com a gente Esse é o meu presidente, ele é bobão O coração é destemido, por todos ele é querido, ele se lança nos braços do povo É por isso que eu estive com ele e tô de novo Jair Bolsonaro, estamos juntos de novo Ninguém pode ir contra a vontade do povo Jair Bolsonaro, estamos juntos de novo Ninguém pode ir contra a vontade do povo O vinte e dois é Bolsonaro O vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste feliz está contente Obrigado meu querido presidente Eita que temos de novo a alegria de ser brasileiro Sofremos tanto mas o povo é guerreiro Tamo recuperando nossas forças Aquela história de país da corrupção Acabou não existe marrão Nossa moral tá voltando E a nossa bandeira jamais será vermelha É verde, amarelo, azul e branco a cor do meu Brasil Deus, família e princípios acima de tudo Tamo junto com ele de novo O Brasil melhorar é Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro, presidente Vinte e dois é Bolsonaro O vota, vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vinte e dois é Bolsonaro Eu não gosto de entrega Mas vou comprar essa briga Pra defender o meu sertão Chega de tantas promessas Chega de tantas promessas Minha gente a hora é essa Da nossa transposição É um projeto divino Para o solo nordestino Não sofrer mais com a estiagem Vai acabar com a fome Trazer trabalho pra homem Aproveitar sua coragem Vai acabar com a fome Trazer trabalho pra homem Aproveitar sua coragem Alô, alô, meu Brasil Nossa família não existe mais Agora é auxílio Brasil De 1.600 reais Dinheiro bom pra fazer a feira Que protege, que dá amparo Que continua no ano que vem Auxílio Brasil é do Bolsonaro É Bolsonaro, gente e dois Pelo bem do Brasil Está raiando um novo tempo Diminuindo o sofrimento Da nossa pátria Mãe gentil Amor pela nossa bandeira E por nosso país Que faz o povo brasileiro Sorrir mais feliz Amor pra amor da nossa vida Pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil Dentro do coração Do verde e amarelo Que veste essa nossa nação Amor ao que eu sinto Feito por você Brasil 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 Amém.